Natal Mas não é bem assim É preciso real sentido buscar E amar, perdoar O tempo todo Todo dia, toda hora E em todo lugar Distante de mim Todo mal Não quero mais saber de injustiça A humanidade quer paz Acordei pra vida agora Pra vida que Deus me deu Pois Ele fez Nascer o menino Jesus Pra me resgatar E ensinar a amar A liberdade de expressão Nossa luta por direitos Nossa manifestação Deve estar sintonizado Com amor Nosso diálogo com os pais Irmãos Amigos Vizinhos E com quem encontrarmos Deve estar conectado Com amor Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Conheça todos os mistérios Toda a ciência Ainda que eu tenha toda fé De maneira tal Que transporte os montes Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Nada serei E ainda que eu dê Minha fortuna Para sustento dos pobres E ainda que eu entregue O meu corpo Para ser queimado Se eu não tiver amor Sem o verdadeiro amor Tudo isso será inútil O amor É sofredor É benigno O amor É solidário O amor É conciliador E caridoso Ele sempre honra Sempre renuncia Sempre acalma Sempre confia Se alegra com a justiça E se mantém constante Na verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Havendo profecias Se aniquilarão Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Desaparecerá Mas só o amor Permanecerá Para sempre Mas somente o amor Permanecerá eternamente Por causa do Filho de Deus Ele é o verdadeiro Natal Quando Cristo Jesus nasceu Trouxe consigo a luz do céu Para iluminar o mundo Já estava em trevas Distante de mim Todo mal Não quero mais saber de injustiça A humanidade A humanidade quer paz Acordei para a vida agora Para a vida que Deus me deu Pois Ele fez Nascer o menino Jesus Para me resgatar E me ensinar A amar Não quero mais saber de justiça Ah, 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 ah É o verdadeiro Natal A humanidade quer a vida Porque Deus me deu Para a vida que Deus me dei Olha o problema Não quero mais saber de de justiça E me ensinar